Foi durante o evento oficial de celebração dos 80 anos da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, cerimônia concorrida, que entre os convidados estava o ex-presidente Michel Temer. Ele participou com outros especialistas de uma mesa redonda. Eles discutiram o descontrole dos gastos públicos e o aumento da necessidade de financiamento do Estado brasileiro. Durante o evento, foi inaugurado um espaço em homenagem ao empresário patobranquense Cláudio Petrikoski, falecido em novembro de 2022. É o centro de memória da indústria Cláudio Petrikoski. Familiares e amigos prestigiaram a cerimônia de inauguração do espaço. Na placa, informações sobre a vida do empresário que liderou o crescimento da Atlas, antiga Petrikoski, que se transformou na maior indústria de fogões do Brasil, além de estimular e exercer a solidariedade e a responsabilidade social ao longo de sua vida. O sistema FIEP inaugura o Centro de Memória da Indústria Cláudio Petrikoski, um espaço dedicado a preservar a história da indústria paranaense. Exemplos arrastam, né? De fato, é o que faz da orientação da ONT, são os exemplos na vida. Se eu tiver algum radar, que observe, né? Vocês todos que vieram aqui estão me valorizando. A memória de Cláudio continuará viva através deste centro, inspirando todos aqueles que acreditam no poder do trabalho árduo e na importância de contribuir para o bem-estar de nossa sociedade.